Uma produção cinematográfica é um ofício meticuloso onde cada escolha serve ao propósito intrínseco de sua narrativa. Quando executado com maestria, o público não percebe todos os minúsculos detalhes que se fundem em uma única cena. Cada elemento, desde a entonação de um diálogo até a tonalidade de uma parede, deve trabalhar harmoniosamente para comunicar ou despertar uma emoção. É por isso que um excelente diretor não inicia suas conversas com o chefe de departamento discutindo aspectos técnicos de como realizar uma determinada tarefa. Em vez disso, a primeira e mais crucial troca de palavras aborda os sentimentos e emoções que devem ser evocados em uma cena. É a partir dessas discussões envolvendo personagens e enredo que um plano preciso e cuidadosamente elaborado toma forma. E se o cinema é uma forma de arte que exige escolhas precisas para provocar sensações, então David Fincher, sem dúvida, é um dos mestres do jogo. Seus filmes se tornaram verdadeiros clássicos. Hoje vou listar para vocês características marcantes e recorrentes nos seus filmes e como podemos aprender com elas caso quisermos inserir nas nossas próprias produções. Se você quer iniciar seus estudos de cinema ou se você já trabalha na área de visual, mas quer aprimorar suas habilidades, eu tenho certeza que você vai adorar a plataforma David Makers. Lá temos mais de 200 cursos que vão da teoria à prática, da pré-produção até a pós-produção. E não se preocupe, você não está sozinho. Temos uma equipe especializada caso ocorra algum problema, caso você tenha alguma dúvida. O melhor de tudo é que com o meu cupom que eu vou deixar aí na tela, você tem um grande desconto e só paga R$ 99 por mês. Então aproveite e garanta essa oportunidade. Uma técnica cinematográfica que Fincher adora usar é a tomada em grande-angular. Ele opta por planos gerais para mostrar o ambiente e a situação em que o personagem se encontra. Os planos amplos normalmente mostram os assuntos à distância, mas nos filmes de David Fincher eles têm o efeito oposto. Eles permitem que o público compreenda intuitivamente a situação imediata do personagem. Dê uma olhada neste exemplo de plano geral no filme Zodíaco. No entanto, o uso de closes não é tão comum nas obras de Fincher. Ele os utiliza com muita moderação para destacar o que realmente é importante. Mas por que os filmes de Fincher usam closes tão parcimoniosamente? E David Fincher responde que toda vez que você faz um close-up, o público sabe. Olhe para isso, isso é importante. Você precisa ser muito cauteloso e cuidadoso ao decidir quando usá-lo. O estilo de David Fincher é caracterizado por um propósito. Para ele, o close-up deve ser respeitado e utilizado apenas quando for absolutamente necessário. O clímax do seu filme Seven é icônico por várias razões. A reviravolta sombria do final é um dos grandes choques do cinema. Kevin Spacey como John Doe, um serial killer, Brad Pitt como Detetive Mills e Morgan Freeman como Detetive Somerset entregam performances magistrais. Mas como a cinematografia é usada para amplificar a emoção da cena? Que efeito às mudanças na iluminação e no enquadramento tem? Vamos abrir a caixa e ver o que tem dentro. Nesse momento tem spoilers, então eu recomendo que você vá assistir ao filme primeiro e depois volte aqui nessa análise. Nossa análise começa no momento em que Detetive Somerset compreende a gravidade da situação e corre de volta para o Detetive Mills e John Doe. Essa cena trata do poder que John Doe exerce sobre esses homens, mesmo sendo seu prisioneiro. Uma maneira óbvia de sugerir um personagem poderoso é filmá-lo de um ângulo baixo. Isso vocês já sabem. Nossa primeira tomada é um ângulo extremamente baixo de John Doe. Ele ocupa o centro do quadro e está iluminado pelo sol, criando uma espécie de auréola ao seu redor. Esse é o momento em que a armadilha é ativada e ele está em seu auge triunfante. A maioria das imagens subsequentes de John Doe são closes em nível dos olhos. Seu rosto aparece no quadro enquanto Detetive Mills tenta entender o que está acontecendo. Detetive Somerset abre a caixa e compreende a armadilha. Suas imagens individuais também são closes. Sua compreensão o torna visualmente semelhante à de John Doe. Mas Detetive Mills ainda não sabe. Conforme a cena avança, Detetive Mills é filmado em planos médios. Isso muda quando ele descobre que sua esposa estava grávida quando foi morta. E finalmente cortamos para um close-up do seu rosto devastado e torturado. Esse close-up não tem a intenção de sugerir que Detetive Mills tenha algum poder na cena. Na verdade é necessário registrar o choque e a agonia que ele está experimentando. Observamos em detalhes a sua turbulência emocional. A partir daí todos os três personagens são filmados em close-up. Mas também há muito acontecendo com a iluminação dessa cena. Resumidamente, a iluminação em Detetive Mills e Detetive Somerset é 100% consistente e lógica. O sol está sempre atrás ou à esquerda de Mills, enquanto para Somerset está à frente ou à direita. Mas a iluminação em John Doe muda de plano para plano. Mas as discrepâncias não se limitam à direção da luz solar. A qualidade da luz também varia. Em algumas imagens, o sol incide sobre John Doe com um brilho intenso. Em outros momentos, é difuso e brilhante ao seu redor, especialmente em seu último close-up, logo antes da execução. Mas por quê? Essa é uma escolha estranha de se fazer, especialmente para um perfeccionista como Fincher. Será que foi apenas um erro? Para fins de argumentação, vamos supor que essa decisão tenha sido tomada intencionalmente. As mudanças na iluminação são muito expressivas, destinadas a muito mais sugerir do que representar. Há uma infinidade de nuances no personagem de John Doe. Detetive Mills e Detetive Somerset são muito menos complexos em sua moralidade. Fincher utiliza essas variações de iluminação para ilustrar a divisão entre esses personagens. E somos lembrados de que nunca entenderemos verdadeiramente John Doe. É isso que as decisões criativas na cinematografia e na iluminação podem produzir. Cada imagem, mesmo dentro da mesma cena, é uma oportunidade de utilizar a luz e a sombra a seu favor. A importância dos espaços físicos na definição de um personagem é um aspecto fundamental explorado por Fincher em seus filmes. Ele compreende que o ambiente em que os personagens vivem e como vivem desempenham um papel crucial no desenvolvimento de suas personalidades. Em seu filme, Vidas em Jogo, Fincher utiliza a fotografia dos cenários e locais de forma dramática, visando visualmente representar o colapso do mundo do personagem Nicholas Van Orton. No início do filme, Van Orton é retratado em espaços amplos, abertos e opulentos. Grandes escadarias com teto alto, grandes janelas, uma sala de estar super espaçosa que se estende além da moldura e uma mansão muito imponente. Esses espaços servem para estabelecer a riqueza e o privilégio do personagem. As amplas molduras fotográficas dão-lhe uma grandiosidade que transmitiria uma sensação diferente se fossem apresentados por meio de muitos planos. Além disso, esses espaços luxuosos também têm uma função secundária muito importante. Fornecer a Van Orton um ponto de referência para a jornada que ele está prestes a embarcar. Ao longo do filme, ele enfrentará perdas significativas, tanto em termos de riquezas quanto de privilégio. Conforme a narrativa progride, os espaços em que Van Orton se encontram se tornam cada vez mais restritos. Ele passa a ficar confinado em lugares apertados, como elevadores, becos ou a traseira de um táxi. Essa progressão de espaços amplos para espaços cada vez mais limitados reflete a narrativa do filme, que se estrutura em torno do colapso gradual do personagem principal. A escolha e a fotografia dos cenários e locações desempenham um papel importante na construção dessa narrativa. Sem os amplos enquadramentos iniciais que destacam a vida privilegiada de Van Orton, a tensão e a catarse da sua transformação seriam minimizadas. David Fincher é um mestre nessa arte, pois ele compreende a importância da escolha dos cenários e locações, bem como a maneira como eles são fotografados, para enriquecer a experiência do público e aprofundar a compreensão dos personagens e da narrativa. Portanto, ao selecionar as locações para o seu próximo filme, leve em conta como os espaços físicos podem ser explorados visualmente para aprimorar o desenvolvimento dos personagens. Considere os close-ups para mostrar emoções e expressões faciais detalhadas e os grandes ângulos para transmitir a amplitude e o impacto dos temas abordados. Não deixe essas questões sem respostas, assim como Fincher também não as deixa. A edição oferece a oportunidade de manipular o fluxo temporal. Por meio do cinema, o tempo pode ser encurtado, estendido, invertido ou fragmentado de inúmeras maneiras. Uma cena de suspense é construída com o intuito de adiar o desfecho. Eles vão sobreviver ou não? O carro vai bater em alguma coisa ou não? Quanto mais tais perguntas ficarem sem respostas, maior será o suspense. Dentre os thrillers de David Fincher, o quarto do pânico é a essência pura. É um filme com uma premissa simples ancorada na invasão de um lar. Uma cena em particular se destaca pela montagem e pela edição. Trata-se de uma exibição épica de uma tarefa aparentemente simples, recuperar um celular. Maggie e sua filha estão seguras em seu quarto do pânico, enquanto os invasores discutem no andar de baixo. Maggie aproveita a oportunidade para alcançar seu celular fora do quarto. É possível imaginar as consequências dessa decisão. Até então, Maggie e Sarah estavam seguras no quarto do pânico, em sua maior parte. A obtenção do celular pode significar vida ou morte. Essa operação arriscada é crucial e a apresentação da cena foi explicitamente elaborada para maximizar esse ponto. Por meio de câmera lenta extrema e design de som abstrato, o suspense atinge seu ápice. A cena tem início com Maggie abrindo a porta do quarto do pânico. Ela corre para o lado da cama, buscando o telefone atrás do colchão. Porém, ele não está lá. Os homens continuam nas escadas, completamente alheios ao fato de que uma janela de oportunidade está aberta. Maggie então olha debaixo da cama e avista o telefone. Ela estende a mão, porém está a poucos centímetros de distância. Ela se estica ainda mais e, inadvertidamente, derruba uma lâmpada. Quando ela atinge o chão e a lâmpada explode, os invasores finalmente percebem o que está acontecendo. Eles iniciam sua subida pelas escadas no momento em que Maggie agarra o telefone e corre de volta para o quarto do pânico. Ela entra e a porta se fecha atrás dela, exatamente dois segundos antes de eles alcançarem ela. Em velocidade normal, essa ação não duraria mais que 15, 20 segundos no máximo. No entanto, por meio da câmera lenta, isso se estende a 1 minuto e 42 segundos. É uma lentidão agonizante. Assemelha-se a um pesadelo em que se é perseguido, mas incapaz de escapar do perseguidor. A câmera lenta por si só já seria suficiente para aumentar o suspense, mas ainda não acabamos. As imagens se movem em passos de tartaruga, porém, a edição é incrivelmente rápida. Ao longo dos 102 segundos da cena, são utilizados 61 cortes diferentes. Isso significa que a duração média de cada plano é de 1,67 segundos. O efeito dessas tomadas super lentas, editadas num ritmo vertiginoso, é o suspense puro. Transforma uma ação simples que poderia ser um mero momento no filme e a amplia para proporções épicas. Sem diálogo, com um design de som sutil, mas sombrio, câmera lenta, cortes rápidos, temos uma cena intensa. Nesse momento, David Fincher demonstra seu domínio da arte. Aqui está um desafio para o seu próximo filme. Execute uma ação simples, com consequências terríveis e a prolongue ao máximo. Porém, lembre-se de que sempre há um limite, aquele ponto em que você se esforçou demais. A partir de certo ponto, você perderá o público. Encontre o limite e permaneça exatamente a um fio de cabelo de ultrapassá-lo. Clube da Luta Clube da Luta revela-se como o ápice estilístico de David Fincher até o presente momento. Cada elemento envolvido no processo cinematográfico parece estar operando em plena potência. Fotografia, edição, direção de arte, trilha sonora, atuação, figurino, cores, roteiro, efeitos especiais. Cada um desses elementos merece uma análise minuciosa, mas iremos focar em apenas um deles. O design de som. Como David Fincher utiliza o design de som nesse filme. Logo na primeira cena, somos arremessados a um momento que desperta uma série de questionamentos. O narrador tem uma arma na boca, segurada por um homem que conheceremos mais tarde como Tyler Durden. O narrador encontra-se amarrado a uma cadeira em um andar inacabado de um arranha-céu no centro da cidade. Antes mesmo de visualizarmos tal cenário, somos imersos nele através do design de som. As pistas sonoras nos fornecem indícios sobre o ambiente em que nos encontramos. Há ecos profundos e reverberações por toda parte. O diálogo, o clique da arma contra os dentes do narrador, o rangido da cadeira. Também há um ruído de sala vazia. Um zumbido suave que associamos a espaços desocupados. O quarto em que se encontram está em fase de construção. É um espaço cru, vazio e muito cavernoso. Portanto, os ecos que ouvimos são amplificados, mas também coerentes com o local. Isso confere à quietude e à estranheza da cena uma razão de existir. À medida que a câmera deixa esse personagem para trás, ela realiza um rápido e onisciente passeio pela situação. Descemos até a estrutura do estacionamento abaixo do prédio. O movimento da câmera se sincroniza com um som sibilante ao passar pelo chão e pelas paredes de concreto. Também ouvimos alarmes e sirenes do lado de fora do edifício, porém, suas fontes não são visíveis. Esses efeitos sonoros dramáticos sugerem o perigo inerente à situação. Por fim, somos envoltos pelo zumbido eletrônico e pelos bips dos cronômetros conectados aos explosivos. Ao retornarmos ao narrador, ele nos prepara para o flashback que ocupará a maior parte do filme. Ouvimos um tic-tac rápido assemelhando-se ao tic-tac acelerado de um relógio. Isso nos insinua uma mudança temporal, mas também nos serve como um lembrete do desastre iminente. Trata-se de uma cena breve com pouco mais de um minuto de duração. Tempos suficientes para nos familiarizarmos com nossos personagens e compreendermos que eles estão prestes a enfrentar uma situação terrível. As imagens nos revelam muito sobre esse contexto, mas é o design de som enfático que arremata a atmosfera. A quantidade de narrativa que se pode transmitir em um curto espaço de tempo é resultado tanto do que ouvimos quanto do que vemos. Considere essa estratégia para o seu próximo projeto. Uma montagem é uma ferramenta poderosa para comprimir o tempo e impulsionar a narrativa. Além disso, pode estabelecer conexões entre elementos aparentemente distantes. Os filmes de Fincher apresentam sequências de montagem brilhantes. Em Zodíaco, a montagem é essencial para demonstrar o tempo e a energia dedicados ao caso. Em Seven, testemunhamos Detetive Mills e Somerset trabalhando separadamente devido a sua inabilidade de colaborar. Em a rede social, uma montagem habilmente executada é capaz de transmitir múltiplos significados simultaneamente. Mark acaba de ser rejeitado e decide se vingar da única forma que conhece. Em uma noite de hack e codificação, embriagado, ele cria um site. O site classifica suas colegas de classes em uma competição com base em suas fotos de perfil universitárias. Enquanto isso, uma grande festa acontece no exclusivo Fênix Club. A montagem alterna entre Mark em seu dormitório e a festa. Essa conexão entre as duas subtramas ganha um alto valor simbólico. Mark é antissocial e enfrenta dificuldades nos relacionamentos amorosos, o que já é evidente desde a primeira cena, quando o Erika termina com ele. A festa no Fênix Club passa a representar tudo o que Mark não é e tudo o que ele deseja ser. Não há personagens principais nas cenas da festa. Nenhum ponto-chave da trama é revelado. Aparentemente, não há uma justificativa narrativa para sua inclusão. Então, por que ela está lá? Mark está imerso num desejo vingativo. Todas as suas frustrações emergem, não apenas em relação a Erika, mas também sobre seu status social e sentimento de inadequação. A festa é retratada em fragmentos. Imagens em câmera lenta de garotas jogando strip poker e dançando em cima das mesas. Essa sequência não é estilística ou gratuita, pois está diretamente ligada à imaginação do nosso protagonista. A festa existe apenas na mente de Mark. Essa montagem é puramente um desenvolvimento de personagem. Ao intercalar a festa com a imaturidade de Mark, a conexão se torna clara. Tudo o que testemunhamos na festa é a razão pela qual Mark se sente compelido a criar uma rede social. Podemos perceber como essa sequência seria insoça se não houvesse essa alternância. Se primeiro víssemos Mark codificando e em seguida mostrássemos apenas a festa, o propósito se perderia. A justa posição na edição é o que torna essa sequência tão impactante. Compreendemos Mark em um nível emocional que seria difícil alcançar de outra forma. Então já anota isso e considere como você pode utilizar uma montagem como essa para fins, além da compressão do tempo. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo. A gente se vê, até a próxima! A gente se vê, até a próxima!